Olá, eu sou Melissa Laranje e eu tenho uma pergunta pra você. Afinal, o que é drag? Se vocês lembram, há pouco tempo eu fiz uma entrevista com a Kelly Caramelo e aí nesse dia ficou eu e a Enchi e a Kelly Caramelo o tempo inteiro comentando Ai meu Deus, afinal de contas, o que é drag? Aí toda vez que a gente entrava num impasse qualquer, o que viria e falava Afinal de contas, o que é drag? E eu fiquei com essa frase na cabeça porque eu tenho visto tantos debates sobre o que é drag, quem pode ser drag, quem não pode ser drag, com essas regras de drag que eu resolvi dar opinião, né? Que é uma coisa que eu posso fazer, porque o canal é meu, eu falo o que eu quiser. E essa pergunta do que afinal é drag é um pouco capciosa porque as pessoas têm medo de definir o que é drag. Porque afinal, definir o que é drag vai contra a ideia de arte marginal que as pessoas têm do que é drag. E a gente precisa urgentemente parar de ter medo da palavra regra ao dizer que drag não tem regras. Claro que tem regras, se eu olho uma drag e identifico que ela é uma drag ela tem regras ali, não que eu estou identificando, estão subentendidos. E aí você pode até me perguntar, olha só, olha só, mas se eu te perguntar afinal de contas o que é drag, o que você vai responder? Eu posso responder milhões de coisas, mas eu não quero responder afinal de contas o que é drag porque eu penso que isso é subjetivo para cada um, embora existam regras aí realmente que se aplicam a todos. Mas para mim drag é mais do que é ser, é o que a gente faz com isso. Porque drag, acho que todo mundo concorda, é uma forma de arte. E todas as formas de arte são ferramentas, são instrumentos, são meios de cultura. Assim como cinema, teatro, música, artes plásticas, drag é uma expressão artística. E como expressão artística, ela pode servir a vários fins. E aí o meu convite é para a gente pensar quais são as potências dessa ferramenta drag. Como é que nós, como artistas drags, ou nós como fãs de drags, usamos essa ferramenta drag? Como é que nós utilizamos essa visão de feminino no corpo de um homem, de uma mulher ou de uma pessoa não binária? Como é que nós identificamos as estéticas do masculino num drag king? O que a gente quer e gosta de ver em uma drag ou em um drag? E pensar nessas potências é pensar no que drag faz com a gente, que é fã e que produz arte drag. Porque é impossível passar por drag sem se afetar. A Dalvinha Brandão que disse essa frase, e eu acho ela fantástica quando eu li num post do Facebook, é impossível fazer drag e passar ileso, as pessoas não conseguem repensar todas as regras de gênero sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é reproduzir isso sem se afetar. E quando a Dalvinha diz, eu repito, que a gente não passe ileso a arte drag, eu digo que é uma oportunidade para a gente aprender várias coisas. A gente pode aprender sobre nossa própria limitação, a gente pode aprender sobre essências e existências que nós não tínhamos ainda, a gente pode aprender a trocar experiências com outros artistas, a gente pode aprender sobre cinema, a gente pode aprender sobre arte, sobre música. Mas, no meu caso, e o que eu vejo muito, drag transforma a nossa humanidade. Porque, por exemplo, você pode ser um homem branco, cis, heterossexual, solteiro, bonitão, padrão, e resolver fazer um curso de drag queen. Você vai fazer esse curso de drag queen e ele vai mexer com as certezas que você tem sobre gênero. E você vai começar a partir dele, se você puder aproveitar essa experiência, a repensar todas essas questões que passam por gênero e sexualidade. Talvez o mais importante sobre drag seja como ele faz com que a gente aprenda coisas, e como ele faz com que grupos de pessoas que normalmente não pensariam sobre diversas opressões passem a pensar ao simplesmente colocar um vestimento que exagere gênero. Mas drag não é só alegria. Drag também pode despertar comportamentos muito problemáticos e tóxicos em relação a gênero, sexualidade, masculino e feminino. Não é porque uma pessoa faz drag que ela é automaticamente uma pessoa incrível e iluminada. Estamos todos caminhando sempre em direção a desconstruções. E quando a gente desconstrói alguma coisa, a gente constrói outro lugar. E isso que a gente constrói às vezes pode ser bem complicado. Drag pode, inclusive, reafirmar padrões estéticos de beleza do que é ser uma mulher bonita e oprimir padrões de beleza do que é ser uma mulher feia. Assim como também pode determinar quem são os homens desejáveis para drag kings e quem são os homens que não são desejáveis para drag kings. Então, eu vou terminar esse vídeo sem isso ser a minha opinião do que afinal de contas o que é ser drag, porque eu vou deixar só em aberto para você responder aqui nos comentários a sua opinião. O meu papel nesse vídeo, além de enxergar você a pensar o que é ser drag, é enxergar você a pensar o que a gente tem feito com drag no Brasil nos últimos anos. A gente tem reproduzido comportamentos de opressão de gênero? A gente tem reproduzido uma ideia de feminilidade tóxica, fofoqueira? Será que a gente tem reconhecido o esforço das artistas nacionais que fazem drag todo final de semana e tentam tirar disso alguma coisa? Será? Será que a gente tem dado apoio real aos drag queens e drag kings que estão começando? Será que a gente tem respeitado a história de drag do Brasil? Ou tem apenas importado conceitos de fora? São essas questões todas que eu vou deixar em aberto nesse vídeo. Era só isso que eu tinha para dizer e você ficar aí pensando o que a gente tem feito com drag. Qualquer coisa você conversa comigo no Facebook, você conversa comigo aqui nos comentários que eu estou aberta para vocês, tá bom? Não deixe de participar, inscreva-se nesse canal e até a próxima. Eu vou sair muito calmamente por ali. Então, gente, está na hora do jabá de fim de vídeo porque esse colete me foi feito pelo pessoal da Illuminata, maravilhoso, pelo amigo Nexus. Esta peruca é da Serra da Illuminata, estilizada pela Alice de Palms. E eu vou deixar aqui nos comentários um link para vocês visitarem a loja deles, não podem não, deles comprarem, deles também, que eles são um pó pó pó, tá bom, meu amor?